Fala galera, beleza? Estamos de volta em mais um videozinho pra vocês. Estamos indo pra casa agora, 11h12 da noite. Estou com um brother aqui na garupa, da Lidilma. O apelido dela é Dilma, porque ele parece com a nossa ex-presidente Dilma. Estamos indo pra casa agora, mano. A gente tá voltando ali de uma reunião de trampo. Foi show de bola, foi sinistro, foi top, velho. O negócio foi o negócio. Que porra, velho. Acelera, bichiga. Uma hora dessa, mano. Vou ficar aqui até que horas? Ó. Já é... 11h13 da noite. Galera, o vídeo de sábados eu tô devendo pra vocês, eu sei, tá? Me desculpem, pelo amor de Deus. Me perdoem. Eu vou fazer, mano. Esses dias aí tá muito corrido, eu não tô tendo tempo pra poder nem treinar, velho. Grau, tá ligado? A galera tá perguntando direto. E aí, Cidê, cadê o grau? E aí, Cidê, cadê o grau, mano? Calma, eu vou fazer, mano. Eu prometo. Tenho um pouco de paciência, velho. Bora, 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 tiozão. Bora, porra. Oxe, o negócio tá aberto, velho. Eu vou entrar aqui, mano, na direita, à esquerda. Toda vez eu erro nessa porra aqui, né? Então, galera, pelo amor de Deus, aí. Pelo amor de Senhor Jesus Cristo. Me perdoem, velho, mas eu vou fazer aí o videozinho logo, logo, de salvos pra vocês. Eu vou começar a fazer isso, porque são muitas pessoas pra mandar salvos, mano. Pela fé de Cristo, pelo amor de Deus. Tenho um pouco de paciência, velho. Muitos aí tão falando, reclamando. Pô, Cidê, você nunca fez o vídeo de salvos ainda. Tem alguns que mandam pra mim no privado que eu vejo. Vai me levar pra garupada. Vai me pegar a garupada. Vai me levar pra garupada, diabo, Tom. Ligo logo. Wellington. Mais conhecido como Tom, velho. Tom da cinquentona. Tom da cento e cinquentona. Então é isso, galera. Obrigado a todo mundo que vem me assistindo e me acompanhando sempre, velho. Desculpa aí. Fui alguns informativos pra vocês aí. Que eu precisava passar pra vocês, né, mano. Principalmente sobre o vídeo de salvos. Mas eu prometo que eu vou fazer logo, logo, tá? Por favor. Não me levem a mal. Não fiquem chateados com minha pessoa. Porra, tiozão. Bora, meu irmão. Oxe, vai esperar o que aí? Negócio 11 horas da noite que o cara vai tá parando de sinal mais, mano. Dá não, velho. Papo sério. Dá não. E é desse jeito, galera. Obrigado a todo mundo. Deixe seu like pra fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tamo juntão sempre. Valeu, é nóis. E o quê? Opa. Dá casinho, né? Até o próximo vídeo, galera. Fui.